Valendo, meninas! Boa sorte! Como diz um trecho da música Acenda a Luz, será que o destino quis que Bruna, Carol, Annie, Nat e Jenny formassem a mais nova girl band do Brasil? O fato é que as meninas foram as escolhidas em reality show e estão curtindo muito a nova fase da vida. Elas conversaram com o Demais no Estúdio Midas, em São Paulo. Confira! E é um sonho para todas nós poder estar nas mãos do Riqui Bonadio, ele abraçando o projeto com tanto carinho, tanta dedicação. E é isso. Quer falar, Jennifer? Não quero, vou estar falando. Então, a gente está extremamente feliz, a maioria de nós começou desde cedo, a Bru faz aula de canto desde os sete anos, eu desde os cinco anos, estou aí na batalha. Então, é um momento, tipo, de... é como se fosse tarefa cumprida. Daqui para frente tem muito mais trabalho, mas é tipo, poxa, eu lutei muito e eu consegui. Uma fase vencida. É, uma fase vencida. Tantas pessoas têm o mesmo sonho que a gente, a gente sabe que é tão difícil, que a gente leva tantos nãos, que quando você consegue, pelo menos, chegar em algum lugar, já é um alívio, sabe? A gente está muito feliz. Nosso CD é bem eclético, né? A gente tem várias músicas muito agitadas, muito pistas, a gente tem alguma influência latina, assim, uma coisa mais reggaeton. E a gente tem também as romantiquinhas, que são o nosso lado fofo, né? E a gente tem várias participações no CD. A gente conta com vários compositores, inclusive tem músicas do Di, do G Rocha, do NX, o... como que é o nome do... Milton Guedes. Caio Ritch. Caio Ritch. Tem composições do Rick e a gente tem as participações no CD. A gente tem a Negra Lee, a gente tem o Mikael Borges, né? Que era da banda Rebeldes, agora ele está com um trabalho solo muito legal. A gente tem o Suave, fazendo rap. A gente tem o Agro Santos, né? Que é um rapper que veio lá da Inglaterra pra fazer, gravou o clipe do Monk e Simon que Edu com a gente. Então o nosso CD está recheado de surpresas, de coisas boas. E é um CD onde você encontra os dois lados, assim, você tem muita música agitada, animação. Você tem um lado super romântico, então acho que está bom pra agradar todos os gostos, assim. Pra quem gosta de baladona, de festa, pra quem gosta de coisinha mais romântica, mais íntima, assim. Está bem legal. O nosso primeiro show foi uma participação no Zee Festival, né? Então a gente estava muito feliz, muito ansiosa, mas tinha um mega nervosismo também, porque nós éramos a única banda de meninas do festival. O festival tinha várias boybands internacionais. Então a galera, o maior público, eram, tipo, as menininhas, que eu, os caras, estavam lá pra ver eles, assim. A gente ficou, tipo, meu, como será que a plateia vai receber a gente, né? Será que, tipo, elas vão receber bem? Eu vou falar, ai, nada a ver, sai daí, quero ver meu ídolo. E além do mais, é, a gente não tinha o CD lançado, então a gente cantou só músicas inéditas. Só tinha o monkey seal acendo a luz que a galera já tinha escutado. O resto era tudo novidade, então a gente estava preocupada de como o público ia aceitar isso. Mas, graças a Deus, foi super legal. Eles foram super receptivos, vieram na energia com a gente. Foi muito divertido, né? O nosso primeiro show da turnê vai ser agora no dia 5, no Cine Joy, aqui em São Paulo, com a participação da Manu Gavassi e o Mika Borges, esse rebelde. E a gente canta e dança nos shows, então a gente está ensaiando muito. E vai ser um show completo, com novidades pra vocês, covers, vai ser bem bacana. Uma baladinha que todos estão convidados pra ir conferir as girls da Manu e o Mika. O pouco que a gente viu, assim, é legal, é super legal o reconhecimento, o carinho dos fãs. Você ganha o carinho de muita gente, né? Assim, em tão pouco tempo a gente ficou surpreendida com a quantidade de gente que gosta da gente. Mas, óbvio, tem um contraponto, né? Agora nós somos pessoas públicas. Tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, que tudo pode ser usado contra a gente, né? E a gente está aprendendo aos poucos isso agora, né? Então... Tem coisas que a gente comentava antigamente, normal, assim, nas redes sociais, internet, opinião. Hoje em dia a gente não pode dar tanto, assim, porque sempre tem alguém que vai lá e publica. Ou, tipo, a gente inventa o que você falou. Ou então, é... Distorce. Ou, às vezes, coisas que aconteceram em alguns lugares, as pessoas publicam e não... Às vezes, não é... É estranho. Comparações são inevitáveis. A gente espera ter pelo menos um terço do sucesso que o Rude fez, porque foi fenômeno aqui. A gente não veio pra roubar o espaço de ninguém, jamais. A gente só quer fazer o nosso trabalho, criar até a nossa marca na história da música. E preencher a vaga da girl band, que hoje em dia, né? Desde Rude, mais de 10 anos que não tem uma girl band no Brasil. A gente está aí pra tentar fortalecer as girl band e by band de novo, né? O pop que está chegando aí. A gente recebe algumas críticas, assim, que são construtivas. E a gente realmente leva isso pra nossa carreira e tenta mudar, avalia a situação, vê se é relevante. Tem algumas pessoas que criticam, às vezes, só por criticar. Às vezes, querem dizer, tipo, ah, essa menina é feia, essa menina é gorda, essa menina é chata, essa menina não sei o quê. Aí a gente passa por cima, não leva muito em consideração, não. Mas quando é uma crítica, assim, com relação à construção do nosso trabalho, a gente analisa e vê se dá pra mudar, se dá pra dar uma relevada. Assim, a gente leva, sim, em consideração e a gente acha muito importante, porque o nosso trabalho é feito para os fãs. É feito pra essas pessoas que estão criticando, que estão gostando ou não. Então, a gente tenta mudar, sim. A gente leva muito em consideração as críticas, mas a gente não se abala de forma alguma, assim, quando tem alguma coisa que vem pra destruir a nossa moral ou o que a gente pensa sobre o nosso trabalho. Que seja tarde, pra talvez voltar o que... Aqui na banda, a gente teve que se adaptar um pouquinho. Por quê? Cada uma tem uma... Desde o programa, nós fomos separadas por grupos, em cinco personalidades. Então, cada uma meio que tem que defender a sua personalidade. Inclusive, no jeito de vestir, na atitude. Tipo, a Bruna é a princesinha. Então, ela veste umas coisinhas mais saudadinhas. Uma princesinha do rock, assim. Ela faz mais essa linha. Eu sou, tipo, a sexy do grupo. Eu sei que falo isso, né? Eu sou a sexy do grupo. Ai, gente, sou humilde, né? Não vou ficar falando. Humilde, humilde, humilde. Humilde, humilde. Ai, então, tipo, eu tenho que usar as coisas mais curtinhas, mais justinhas, tal. A Nath, ela era do grupo das surpresas, mas ela aqui, ela é tipo a rica. Ela é a rica do grupo. Então, ela é sempre finíssima, tendências, joias, bafônica. A Carol, a Carol é a guerreira. É aquela brasileira maravilhosa, poderosa, que todo mundo olha e fala, ó, que gata, cheia de atitude. Então, ela sempre usa umas coisas, assim, seja de atitude, umas bijuterias grandes, spark e tal. A Anny é a nossa moleca. Então, ela sempre veste umas coisas mais despoladas, despojadas, com atitude. É assim, você sabe que você é. E é isso, a gente teve que se adaptar um pouco. Estamos morando juntas, né? No caso, eu, Natasha e Jennifer, e Carol e Anny em outro apartamento, mas no mesmo prédio. E tá sendo bem divertido. Tá bem legal, na verdade. A gente tá se conhecendo bem. É até melhor, assim, eu acho. Que a gente passa a se conhecer melhor, a saber uma da outra, o que uma gosta, o que uma não gosta. Que até a convivência fica mais fácil, né? A gente sempre diz que a Natasha é a mãezona, né? A chata. A chata. Entendeu? A gente tá com todo mundo, então eu sou chata. Tá louca. Agora, desorganizada. Dizem que sou eu e a Jennifer, mas eu acho isso muito injusto. Entendeu? Eu acho isso muito injusto. Eu acho isso muito injusto. Porque, na verdade, todas são. Entendeu? A gente não tem tempo de arrumar a casa. Então, na verdade, a casa não é lá bem organizada. Mas eu acho isso muito injusto. Minha família me apoiou sempre. Desde sempre. Então, é uma realização tanto minha quanto deles. Acho que principalmente deles, sabe? Eu fico muito feliz com isso. Meu avô, ele sempre tocou também. Tinha uma banda e ele fica muito orgulhoso de tudo que tá acontecendo. E pode ter certeza que minha família inteira vai comprar o Jornal do Grande ABC e sai distribuindo pra todo mundo. E eu fico muito feliz de ter nascido em Santo André. E tenho orgulho de falar que sou de lá. E faço questão de dizer isso sempre. A gente tá dando um passo de cada vez, né? Tipo, aos poucos, conquistando o nosso espaço. Acho que todas aqui esperam, daqui a alguns anos, ter um nome, né? Ter uma carreira solidificada. E conseguir realizar os seus projetos, né? Não só os seus projetos profissionais, como tipo, as vontades também. Todas querem dar condições melhores pra família. A gente sempre fala que quer montar uma ONG. Então, conseguir realizar os nossos planos e tá bem com o nosso trabalho. Acho que é isso, né? O recado que a gente podia dar pro Brasil é pra eles serem mais receptivos e de coração aberto ao pop brasileiro, né? Eu acho que a gente tem muitos admiradores do pop, mas a maioria de pop internacional. Então, acho que nossos pais deviam dar uma oportunidade pro pop do Brasil agora, pra gente criar nossa história também. É isso. Acorde quando tudo acabar E esse inverno chegar ao fim Não dá pra desistir da nossa história Será que o destino quis assim? Me pegue antes que seja tarde Pra talvez notar o que sempre foi nosso Não dá pra desistir da nossa história Não dá pra desistir da nossa história Não dá pra desistir da nossa história Amanda está